E neste sábado, no Vida Mais Leve, você não pode perder. Dia 31 de maio foi o Dia Mundial Sem Tabaco, data especial para alertar sobre as doenças e mortes evitáveis relacionadas ao tabagismo. Para esclarecer nossas dúvidas e falar sobre o assunto, a cirurgia oncológica do Instituto de Oncologia do Paraná, doutora Paola Pedruzzi. Nós esperamos, será neste sábado. Não perca! Legenda Adriana Zanotto